Salve pessoal, aqui é o Ferrez. Hoje nós vamos falar de Bolsonaro, o Homem-Bomba e de mais livros. Salve rapa, beleza? Ontem eu fiz um evento muito legal no Sesc Pinheiros, foi da hora, tá ligado? Nem sempre eu vou nos eventos que me agradam, né mano? Eu acho sempre que escritor é uma pessoa que fica ali trancado no armário, sem conotação, claro, mas você fica trancado no armário, depois quando você é solto você só tira o pó, tá ligado? E vai pro evento, os caras te soltam no evento aí pra poder te ilustrar. Mas esse evento foi importante mesmo, que a gente foi debater um pouco de política e a democracia, né? O evento chamava Democracia em Risco, Democracia em Colapso, foi organizado pela Boitempo Editora, então foi muito legal participar do evento, vários pensadores, monstros lá. E eu pude conhecer lá, quando eu cheguei no meu camarim, tava o Eduardo Moreira, que é um cara que vocês conhecem aí, que vocês sempre falam no meu canal, Ferrez, faz alguma coisa com o Eduardo Moreira. Então eu tirei uma foto com ele lá, a gente trocou umas ideias. Não deu pra filmar, porque o Caicão tava aqui, não tava lá, tava aqui em Tapicerica, certo? Ele não tava lá comigo e não deu pra filmar. Mas uma próxima aí, nós vamos combinar, já trocamos contato e tudo. Então foi a primeira felicitação do dia aí, a primeira felicidade do dia foi trombar ele. Mas o que é muito louco, que eu vim comentar com vocês também, fora isso do evento, né? Que até acabou saindo uma matéria aí, que eu falei que o Bolsonaro fala mais a linguagem do povo, e é verdade, a gente tava falando de linguagem que as pessoas entendem, de conversas que as pessoas compreendem, e alguns candidatos aí, mano, você não entende nada que o cara fala. Pô, Ferrez, mas o Bolsonaro só fala besteira. Beleza, mano, mas as pessoas entendem também, velho. E aí não é questão do nível intelectual de ninguém, é questão, tá ligado? Que as pessoas têm outro tipo de cultura. Se você não plantou uma cultura positiva com livros, com teatro, com informação, tudo como que você quer que as pessoas também tenham uma cultura que entenda jargão acadêmico, tá ligado? Agora, mano, que o Bolsonaro tava virando um homem bomba, velho, isso não tem dúvida, né, mano? Você viu que os caras no PSL, elas tão explodindo tudo, é delegado explodindo pra um lado, Bolsonaro pro outro, e tudo pra pôr o 03 lá, o filho dele de líder do partido, velho, na câmera. Então você vê que o cara ligou pros deputados, né, mano? Eu fui trabalhar ontem, quando eu voltei, tava essa bomba aí. Falei, carai, velho, não é possível, eu vou trampar num dia, no outro, quando eu volto o bagulho já tá tudo destruído, né? E o cara, pra poder pôr o filho ali de líder de partido na câmera, resolveu estourar logo o delegado, que também é outro homem bomba. Então o PSL tá se dissolvendo, com isso o país não ganha nada, pode ter certeza, que a gente não ganha nada com isso, o país fica mais inconsistente ainda, certo? Esse país não aguenta passar por mais um impeachment, na moral, por mais um golpe, né? Teve um golpe, de repente esse aí saiu legítimo, já era até pra ter saído. Mas a gente acha que não aguenta, rapa, passar por mais um impeachment não, mano. Tá ligado? Não tem investidor, não tem produção que aguenta, você, todo presidente que coloca, os caras dão um jeito e tiraram, dão um jeito. Então, ah, tem que continuar com o Bolsonaro? Também acho que não é a solução. Mas o meu medo também, falando sinceramente pra vocês, é do jeito que tá esse homem declarando guerra pra todo mundo aí, o meu medo é daqui a pouco esse cara falar, mano, eu vou governar essa porra aí com mão de ferro, que já é meio que a gente tá sentindo, por isso que desse debate aí também que teve ontem, certo? Inclusive, a Boitempo me deu esse livro aqui, ó, tá ligado? Eu nem tirei do plástico ainda, vou começar a ver essa semana, Democracia em Colapso. É um curso que a democracia pode ser assim, história, formas e possibilidades. Marilene Chaui, Antônio Carlos Mazeu, Virgínia Fontes e Luiz Felipe Miguel, ó, lançado com o Sesc e com a Boitempo. Ó, a escola não é uma empresa, também ganhei ontem lá, a tradição dos oprimidos no ensino que o estado de exceção em que vivemos é, na verdade, regra geral. Cara, que assunto interessante, tá ligado? O neoliberalismo em ataque ao ensino público, do Cristiane Laval. A Boitempo é foda, velho, porque eu não sei mais que livro eu vou ler primeiro, tá ligado? E de quebra, eu tô lendo um livro que faz tempo que eu queria comprar, comprei na Ugra Press, lá na Rua Augusta, certo? Livraria, que a gente também deixou nossos quadrinhos, tudo aí da Comic Zone. Esse livro do Gonçalo Júnior, da Noa Editora. Eu sempre falava Noa Editora, os caras me corrigiam lá do Rio, falaram, pelo amor de Deus, fala Noa Editora. Então, Noa Editora, eu sou ruim de pronúncia pra porra, né, o cara sempre meu analfabeto, sem estrutura, quando os caras falam, no trilha, O Deus da Sacanagem, certo? A Vida e o Tempo de Carlos Zéfero. Cara, eu peguei o livro ontem, de madrugada, pra ler, assim que eu voltei do lançamento da Livraria Cultura, que foi de onde eu fui depois do Sesc, certo? Depois do Sesc Pinheiros, dessa palestra, eu fui lá pra Livraria Cultura. E vocês podem estar falando desse cara, tá doido, ele tá falando de Bolsonaro, de livro ali, de tudo junto. É que hoje eu tomei a milhão, que eu não tomei o meu remédio pra me acalmar ainda, porque eu queria gravar o vídeo desse jeito também. Quero que se foda hoje ficar na calma, certo? Mas esse livro aqui, O Deus da Sacanagem, ele fala da vida do Carlos Zéfero, que é aquele cara que fez aqueles catequismos, né, mano? Que era... Não é catequismo que falava, mano, essa porra? Não é, não sei se era... Se falava catequismo. Pera aí, que eu vou ver aqui. Tenham paciência, que a gente não vai editar muito esse bagulho, né? O que é aí? O catecismo, catecismos. Catequismo é o que eu fiz na porra da paróquia lá, certo? O Deus da Sacanagem, então eu comecei a ler ontem mesmo, eu tava doido, porque o Gonçalo Júnior é um puta especialista, certo? E ele investiga muito, ele vai muito a fundo na história. Então tem a história dos avós do cara, de onde ele veio, tudo, pra depois chegar em como ele concebeu esse catecismo aí, como ele fez esses livretos, que na época era uma mania. Eu cheguei a comprar também nas bancas de jornais, né? Eu não sei se era autêntico dele ou se era de um clone, porque tinha vários caras que clonavam o traço dele, que copiavam o traço dele, né? Mas na época eu cheguei a comprar também, adolescente, você tá ligado, né? O único jeito da gente ver uma sacanagem era comprando esses panfletos aí, né? E era caro, velho, não era barato não. Então eu super recomendo o Deus da Sacanagem, que é um homem que tinha uma vida pública ali organizada e tal, tal, e fazia esses folhetos e que toda uma geração aí começou a ler esses folhetos. Certo, rapa? E aí pra finalizar a noite, antes de vir pra casa e ver os escândalos do Bolsonaro, todo mundo ficava, Ferreira, você tem que ver o que tá acontecendo, mano. Esses caras vão dizimar tudo, eles tão tudo se dividindo. Aí a Joyce foi retirada do barato. Mano, vem o que os caras falou aí, eu não lembro que canal que falou, que até o final do ano, não sei se foi o MR, não sei quem foi, se foi o ENRI, que até o final do ano o Bolsonaro não ia ter mais amigo nenhum e ele ia falar de todo mundo até o final do ano. Todo mundo ia ser inimigo dele. E é muito isso, né, cara? Como que esse cara tem uma política pequena dele ligar pros deputados pra tentar mudar uma coisa que ele... Ele é um estadista, velho, ele tinha que estar resolvendo o nosso emprego, a nossa saúde, a nossa segurança. Ou então tá liberando as armas, que nem ele falou aí, pra um monte de idiotas, né? Não, o cara tá ligando pra deputados pra mudar o voto, pra manipular. Mano, política de fundo de interior, tá ligado? De cidade de mil habitantes, ele tá praticando no país. Olha o que a gente se reduziu, né, mano? As pessoas já votaram nesse cara e a gente avisou. É triste a gente falar, mas a gente avisou, né, cara? Todo mundo avisou, falou, mano, vai dar merda, vai dar merda. Esse cara não é o cara, esse cara não é o cara, mas... Também não vem jogar o BO que nem ontem o pessoal falou, não. A periferia, tá? Porque, mano, a classe alta todinha aí votou no cara. Endossou, falou pros funcionários votar, usaram o meio de comunicação pra votar. Esses caras compraram like na internet, compraram Instagram aí, compraram o Zap pra tudo que é lado. Patrocinado por esses milionários que tão aí, certo? Então também não vem jogar o BO em nós, né? Aí eu fui direto pra Livraria Cultura. Ó, tá cheio de maluqueiro na Livraria Cultura. Olha isso. Olha o tanto de marginal. Olha aquilo ali. Como que os caras deixam literatura marginal invadir a Livraria Cultura? Com o projeto Nada Vem Fácil do Igor Moraes, ó. Lá eu fui ver o lançamento do Igor Moraes, meu parceiro. Cara, mano, firmezão, que só quem conhece pessoalmente sabe o cara da hora que ele é. E ele lançou esse livro aqui, ó, Nada Vem Fácil, certo? Da editora Buzz. Ó, Nada Vem Fácil. Tem um prefácil aqui do Criouro, atrás também tem uma apresentação, né, do Criouro. E atrás também tem um prefácil do Criouro. Eu já tô na página 38. E aí esse livro, ele não é um livro só de autoajuda, de meritocracia, não. Pelo contrário. Esse livro aqui é a história real de um cara, que é o Igor Moraes, né, que criou a Kings dentro da Galeria 24 de Maio. Eu acompanhei isso porque eu tinha uma loja na 24 de Maio, ali na Galeria do Rock. Ele criou no andar do rap ali, essa marca Kings. Ele vendia CDs, vendia vinil e tal. Ele era o atendente. Comprei muito vídeo com ele. Muito DVD na época, muito CD, tá ligado? Vinha até um rótulo assim, ó, DJ Igor Moraes, porque o sonho dele era ser DJ. Não sei se ele é DJ, o Kaique fala que não. Mas ele se vira também como DJ, né? Mas o Igor Moraes, ele é um cara muito gente boa e tal. E quando eu comecei a ficar amigo dele e tal, eu fui comprar uns tapes com ele. Ele era dono dos tapes do Facção na época. E a gente foi negociar esses tapes e tal. Que eu queria que esse tempo voltasse, de certa forma, pra mão do rap também, né? E embora ele também seja do rap também, é um cara que criou toda essa vertigem lá, essa estrutura lá na galeria. E aí ele já tava criando a marca, a gente ficou super amigo, assim. Ele me deu várias dicas legais pra minha marca. E a gente tem uma relação boa de amizade. Eu, ele, Maurício, um monte de gente legal. O dinheiro faz o cara. Olha, ele varia cultura, mano. Você é louco. Eu passei fome cinco anos pra escrever um livro. Cinco anos. O cara tá olhando no celular. Não, deixa eu tirar. Não, não sei não. Tá ligado? O Márcio, que trabalha com ele também. Conheci muita gente boa através dele também. Pude me aproximar mais do Márcio do Ataque Versus. Ou seja, é um cara, gente boa pra caramba. E ele lançou aqui como empresário, como um empréstimo de 300 reais, foi suficiente pra iniciar uma grande rede. Mano, pra quem não sabe, a Kings é uma das maiores redes, é a maior rede de Snakers do Brasil. E é uma das maiores redes de lojas, mano, de jovens. Tá ligado? Então o cara não criou só um case de um empreendedor. Ele criou uma marca de jovem do fundo da Galeria 24 de Maio, de uma lojinha pequenininha lá, de 3 por 3 metros quadrados. O cara vai e cria uma marca dessa. E empregou muita gente do rap, trabalha com muita gente legal. Então vale a pena você ler aí, de repente dar pro seu filho, pra estimular seu filho e sua filha. Vocês sempre me perguntam, porra, mano, como que eu estimulo o meu moleque? Essa história aqui é de um cara que nasceu na Cracolândia, velho. Tá ligado? Um cara que foi criado na Cracolândia, ali num apartamentinho pequenininho, um pai dono de uma banca de jornal, e o cara foi e se superou e tá aí hoje dando exemplo de vida. Beleza? Então, essas são as dicas de hoje aí. Fora que o Caicão passou aí na Comic Boom, ganhei esse chaveirinho da Comic Boom. Aqui, deixa eu pôr o Danfrey. Aqui, ó. Ganhei esses marcas, marca-livros aqui. Brigadão. A gente deixou lá na Comic Boom a canção de Roland e o Eternauta, que são nossas duas obras. Daqui a pouco a gente tá com mais uma, tá saindo aí antes do final do ano. Se preparem, que vai vir uma pedrada, certo? Então, a editora Comic Zone, que é a nossa editora minha, do Tiagão, que, inclusive, eu vou terminar esse vídeo deixando um recado aí que o Crioulo mandou pro Tiago, eu publiquei no Insta. Vou publicar aqui pra vocês verem também. Vocês verem o tom de brincadeira que é no lançamento do livro, como a gente fica feliz, mano, de estar lançando livro por aí, de estar lançando quadrinhos e de ter, e no processo todo, você se divertir e ver bem. Beleza, rapa? É nóis. Ô, Tiago, você para de incomodar o Ferreira, certo? Essa caminhada aí tá errada, certo, Chuzão? Tá vendo? A gente tenta, mas nem de brincadeira a gente consegue. Beijo no coração, saúde e alegria. Tchau.